Oi, meu nome é Simone Veloso e todos os dias eu vou passar por aqui para tentar responder as perguntas que mais chegam sobre o tema narcisismo. E a pergunta de hoje é Não consigo parar de me comparar com o atual do meu ex-narcisista. Quando uma pessoa passa por um relacionamento com um narcisista, é muito comum isso. Acaba o relacionamento e a vítima fica presa nisso, se comparando com a atual. E essa nova vítima, ela parece muito perfeita. O narcisista, ele coloca essa imagem de que agora finalmente alguém ali está ocupando esse lugar, está sendo feliz no lugar da vítima e essa pessoa ela tem atributos que a vítima anterior parece não ter. O narcisista, ele cuida muito bem dessa parte, ele coloca essa imagem normalmente nas redes sociais, mostra uma felicidade que começa a incomodar muito a vítima anterior. E ela fica presa num movimento de stalking, assistindo essa novela, vendo essa felicidade escancarada e ela começa a sofrer não só a dor do descarte, mas a dor da comparação. É uma rivalidade que começa a acontecer e ocupar de uma forma obsessiva a cabeça da vítima, porque ela percebe que a vida do narcisista continuou, a vida prosperou, a vida passou a ser muito mais feliz agora que ela saiu e a vítima atual está ocupando o lugar dela, vivendo os sonhos dela, indo nos lugares dela, realizando os sonhos dela. E quando ela é descartada, normalmente isso acontece de uma maneira muito rápida, uma nova vítima é colocada no lugar e a vítima anterior, ela não entende o porquê ela foi substituída. Então, inevitavelmente, começam as comparações. E se a gente pensar que a vítima passou por todo o ciclo de abuso, ela foi isolada, ela foi manipulada, ela foi diminuída, ela foi desvalorizada, ela foi confundida durante o gaslighting, tudo que ela vai ter de informação e referência que vier do abusador, ela acredita. Quando esse abusador, essa abusadora posta alguma coisa dizendo que está feliz, a vítima acredita. Quando ele posta alguma coisa, quando ele mostra que finalmente a vida dele caminhou e que agora, no lugar dela, existe alguém melhor do que ela, a vítima acredita. Porque durante todo o relacionamento, a vítima foi levada a acreditar que o que ele falava era real. A vítima foi isolada dos amigos, a vítima foi afastada de todo mundo e a única voz que ela acreditava era do abusador narcisista, da abusadora narcisista. Então, tudo que vem de informação a partir daí, faz muito sentido para a vítima. Então, quando ela vê que existe alguém no seu lugar e, principalmente, que isso é retratado pelo próprio abusador, que é a pessoa que tem uma voz grande, que tem uma voz alta, que tem uma voz ativa na cabeça dela, ela acredita que é o valor dela que é diminuído e que ela está lidando com uma pessoa que tem alguma coisa a mais do que ela. Até porque ela foi extremamente desvalorizada. E essa nova vítima, ela começa a viver, claro, ela está na etapa do love bombing, ela está no começo, naquela idealização. Então, ela vai viver coisas que a vítima anterior se esforçou muito para conseguir ter um pouquinho de migalha e não conseguiu mais. Então, quando ela vê a nova vítima sendo feliz, ou pelo menos ela acredita que a nova vítima está sendo feliz, ela está num momento prazeroso do ciclo, ela não consegue ter a noção de que essa pessoa vai passar por tudo que eu passei. Ela vê esse recorte, ela vê esse momento de felicidade, ela vê a realização daquilo que ela não conseguiu ter mais, daquilo que ela tanto lutou e ela não conseguiu ter mais. E é como se a falha fosse dela. O narcisista, a narcisista é capaz, sim, de viver coisas felizes, é capaz, sim, de sentir amor, é capaz, sim, de viver felicidade. Sou só eu que não estou na cena. O lugar está presente, os sonhos estão presentes, ele está presente, está tudo presente. Só falta eu nessa cena. Então, obviamente, o erro está comigo e a comparação começa a ser inevitável. E como durante todo o relacionamento, o narcisista, a narcisista vai jogar muito com triangulação, colocando outros personagens ali na história, quando existe essa concretização, quando aparece alguém, quando surge uma pessoa que é eleita, que está ali no posto de namorada, de namorado, e que todas as pessoas estão aplaudindo, mandando likes, desejando felicidade, a vítima tem na frente concretizado um rival. É uma pessoa que está ocupando o lugar dela. Então, todas as tentativas para que ela conseguisse ter um pouquinho daquela migalha do começo, aquele momento do love bomb e do começo que ela se esforçou tanto durante o ciclo para ter, agora ela sabe que ela não vai ter mais, porque tem alguém que está impedindo. Não depende mais só dela, tem alguém que está impedindo com que isso aconteça. Então, por isso que a comparação é inevitável. Mas é claro que depois, passado um tempo, com calma, quando a pessoa consegue sair dessa etapa, consegue se distanciar e consegue entender que isso faz parte de um jogo, não faz nem sentido essa comparação. Todas as vítimas passam pelas mesmas etapas, todas as vítimas são levadas a ter esse pensamento e comportamento, até porque isso valoriza a posição do abusador narcisista. Ele fica lá em cima, estão todas as pessoas pensando e agindo como se ele fosse, como se ela fosse muito importante. E a gente se compara quando alguma coisa incomoda. A gente se compara quando a gente não se sente suficiente. E essa sensação de insuficiência é porque a gente está tentando atingir algum patamar, onde o narcisista está aqui em cima e a gente quer ser suficiente para ele ou para ela. Então esse jogo que o narcisista faz, isolando a sua vítima, confundindo, desvalorizando e descartando essa pessoa e depois aparecendo com uma outra no seu lugar e aí se mostrando muito feliz, inevitavelmente faz com que ela se compare, como se ela não fosse suficiente, o que absolutamente não é real. É a parte de um jogo que faz com que ele fique lá em cima e as vítimas, todas elas, inevitavelmente quando forem passando por todas as etapas do ciclo, permaneçam lá embaixo. Eu espero ter ajudado. Um grande beijo e vai ficar tudo bem.